Hi guys, meu nome é Duda do canal GearJudias e hoje vamos mostrar esse porta eletrodo Dessab modelo Econ 405 para até 400 amperes de corrente máxima. Então bora conhecer o produto! Aqui na embalagem informa que ele solda 400 amperes a 35% e 300 amperes a 60%. E por que ele não solda 400 amperes a 100%? Bom, o soldador precisa trocar eletrodo, precisa esmerilhar o ponto de emenda da solda, se posicionar a cada troca de eletrodo, principalmente em tubulações. E tem um fator humano, ninguém solda 400 amperes a 100%. Ele não é um robô. E este produto vem da Suécia. A gente comprou no Ebay e pagamos 130 reais com frete grátis. E veio pela Letônia. E quando chegou no Brasil você paga um frete interno de 23 reais. Meu pai está fazendo a instalação do porta eletrodo em um cabo de 5 metros de comprimento e com a espessura de 50 milímetros quadrados. Música 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 Então, vamos lá. 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 Bom, esse foi o resultado final, não tá nas mil maravilhas, mas tá indo. Então, guys, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e também desse produto. Já vai se inscrevendo, deixando seu like e comente aí embaixo se você tiver alguma dúvida. E é isso, tchau! Assistei esses dois vídeos aqui. Não, 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 não. Não, não. Eu agradeço. Não, pai, não, sério, por favor.